Oi gente, como é que vocês estão, meu povo? Tô de volta pra mais um vídeo. Gente, a pessoa já começa o dia cantarolando, né? Porque tem um ditado que quem canta seus males faz o que? Se espanta, vão-se embora. Então a dica do dia de hoje é que você escute uma boa música pela manhã que tu vai ver que vai fazer toda uma diferença no seu dia. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu tô gravando aqui, ó, às 10 e 7 da manhã do dia 1º de março, graças a Deus, de 2022. Mas, gente, o calor aqui já tá sentindo lindo. Sabe o que é uma coisa que incomoda? Esse solzinho da manhã geralmente é bom, né? Pra você captar a vitamina D e tudo mais, das 9 às 10, às 11, enfim. Mas eu mesma não me atrevo a ficar diante de um sol desse aí pra captar a vitamina D, porque aí tu vai captar fogo no teu corpo, porque o negócio tá quente mesmo. Sabe que é negócio quente? Aquele negócio que incomoda? Eu não sou de reclamar das coisas de Deus, não. Das coisas da natureza, não. Mas eu não sou do verão, gente. Eu não sou do calor. Eu não gosto. E além de eu ficar improdutiva, eu não me sinto bonita, sabe? Os perfumes parecem que não rolam na pele, as roupas parecem que não ficam legais, enfim. Eu sou do frio. Eu gosto do friozinho gostoso. Além de eu me sentir mais bonita, eu me sinto também mais produtiva, sabe? O meu dia tem outro sentido. Então eu sou a pessoa do frio, não do calor, tá? Então é isso. Vamos para o vídeo de hoje? Trouxe um monte de coisinhas pra mostrar pra vocês que eu tô numa vibe, assim, de misturar perfumes com maquiagens. Como é isso, Suzy? É isso, minha filha? É loucura? Não sei. Mas eu sei te dizer que eu consigo usar e com isso acaba que eu faço um rodízio dos meus produtos e uso tudo e não perco nada, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês um trio que eu tô, assim, apaixonada. Teve uma moça que veio aqui e comentou aqui embaixo nos comentários, falou bem assim, nossa, Suzy, assisti seus vídeos, é a ladeira abaixo. E eu falei, não faça isso, não. Não faça isso, não. Não diga isso, não. Mas ela deu a entender, assim, sabe? Que tudo que eu mostrava, ela queria comprar. Então, assim, gente, ó, eu me sinto muito feliz em poder passar a dica pra vocês, né? Dicas boas de produtos bons que vocês vão utilizar e vocês vão ver que faz a diferença. Eu não gosto de passar, né, dicas pra vocês se afundarem em dívida, não. Eu gosto de passar dicas pra vocês selecionar os bons produtos e utilizar, tá? Dentro do que eu posso aqui. Então, esse trio aqui, ó, é um trio que eu acho, além de ser lindo aos olhos, é lindo na pele e lindo também, assim, na vida, né? Essa aqui é o Lô de Lili, o perfume aí do Boticário, que eu sou fã, vocês já viram aí, né, pela quantidade aí. Aqui é a Bruma do Boticário, que eu amo também. E aqui é o batom Lili, que tá dentro da linha Make B. Gente, olha que trio maravilhoso, que trio lindo. Percebam que tá tudo muito bem usado, o batom tá bem usado. E com isso eu acabo fazendo esse rodízio aí, junto com os perfumes e as maquiagens. E não fica produto parado, tá, gente? Amo demais. O perfume Lô de Lili, vocês sabem que é um dos meus favoritos da linha. Ele entrega beleza tanto no frasco, quanto na composição. A Bruma eu gosto por me deixar a pele hidratada, sabe? De uma maneira leve, do jeito que eu gosto. E o cheiro é bem agradável, eu formo uma névoa assim, minha avó, eu gosto bastante. E o batom é um dos nudes mais lindos que eu já tive aqui, gente. É uma pena o Boticário não ter trazido outras cores, mas essa aqui também já tá maravilhosa, tá? Então foi um trio que eu usei bastante. Teve muitas pessoas que não gostaram da Bruma pelo seguinte, né? Talvez não hidrate a sua pele profundamente, e a pele precisa de hidratação, precisa de nutrientes. Deixa a pele ressecada, e aí usa uma Bruma dessa daqui. O que que acontece? A pele acaba sugando tudo, e você acha que o produto não funcionou, não prestou. Mas é por conta da sua pele que tá seca, precisando realmente de uma hidratação. Então a dica é que você hidrate a sua pele. Hidrate não só com os hidratantes acetinados, mas com outros também, como você queira, e tenha também. Eu tenho aqui o acetinado da linha, e uso, não uso com frequência, porque tá muito calor, e ele é bem mais intenso. Então assim, gente, uso muito hidratante na minha pele, uso óleo, serve da Natura, que eu amo. Tem dois meus que já tá nos finalmente, já lá no banheiro. E a Bruma, ela entra como um complemento, sabe? Pra mim deixar cheirosa, deixar a pele aveludada, macia, e eu gosto, gente, gosto. Deixa eu mostrar pra vocês a textura dela. Apesar que todas vocês já conhecem, ó, ela é assim, é como se fosse uma aguinha, tá vendo? Um leitinho, ó, tá vendo? Escorre um leitinho, viu Brasil? Ó, ela escorre muito facilmente, seca muito facilmente, e deixa a minha pele assim, macia, aveludada, e forma uma névoa cheirosa, assim, em minha volta, sabe? Não é aquela hidratação profunda. E eu indico ela até pra você que tá aí, que não gosta de hidratante, tem pessoas que tem ranço de hidratante na pele. Eu indico as Brumas, tá? Do Boticário. Tanto essa aqui, quanto a do Love Lily. A do Love Lily nunca chega aqui, tá sempre em falta, e quando vem, vem em kit, assim. Mas ela individualmente nunca vem. E quando vier um dia, se eu encontrar, eu vou acabar comprando, porque eu gosto. Ó, já sumiu, tá vendo? Mas deixa uma hidratação leve do jeito que eu gosto. Então assim, ó, duplinha perfeita, do Love Lily aí, com esse cheiro clássico do Boticário, de uma forma mais leve. A Bruma e o Baton Nude Lily, dentro da linha Make B, gente. Tô amando. Tô amando mesmo essa pegada de misturar, de deixar separadinho ali o perfume hidratante, o batom. E como eu disse, acabo fazendo rodízio e não perco os meus produtos, né? Outro, deixa eu mostrar logo os nacionais. Esse aqui, minha filha, o Una Blanche, que fazia tempo que eu não tava usando, né? É porque é muito quente, gente. Eu acho ele uma pegada doce, envolvente, sim. É uma das melhores... Olha que cheiro maravilhoso. Olha que cheiro incrivelmente maravilhoso, gente. Não, Brasil, eu não consigo lidar com isso aqui, apesar que ela tá toda cheirosa. Mas esse... Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse Una Blanche é um dos meus favoritos, junto com o Una Artisan e junto com o Una Infinito. Os três da minha vida. Artisan, Infinito e o Blanche. Amo, amo, amo demais, tá? Amo demais. Olha que coisa maravilhosa, gente. E esse Una Blanche tem essa pegada adocicada, meio maquiagem, sabe? Eu vejo ele mais ou menos assim. É um perfume que tem um floral gostoso, que me remete a uma maquiagem, um cheiro de maquiagem muito luxuosa. E é um perfume que todas as vezes que eu uso eu recebo elogios, eu me sinto cheirosa, sabe? Ele marca o ambiente, ele preenche o ambiente que você está, assim. Por onde você passar, o rastro vai ficar. Então, baita perfumão esse Una Blanche. E eu estou usando junto com esse batom aqui, gente. Por incrível que pareça, quando eu recebi o press kit da Natura, que veio o perfume, Una Blanche... Não, não foi o Una Blanche que veio. Veio o Una Sense junto com esse perfume, com esse batom aqui. Mas eu tirei, né? Fiz a... Separei os dois e estou usando o Una Blanche junto com esse batom. Inclusive, é esse que eu estou usando hoje. Ele vem nessa pegada linda, ó. Os batons de agora estão nessas embalagens, assim. Parece um balme, né? E esse aqui é o Una, que veio junto no press kit aí do Una Sense. Esse aqui é o Una Marrom Terracota lindo, gente. Esse batom é lindo. É uma pena a Natura ter tirado de linha. E ele é assim, olha. A embalagem como é luxo, gente. A cor é exatamente essa que eu estou usando. E eu amo esse batom, tá? Quando a Natura me enviou o press kit, ela me enviou o perfume Una Sense e três batons. Tinha esse marrom e tinha mais dois alaranjados que já foi. Já foi-se embora, acabou. Um acabei passando pra minha sobrinha, o outro tá aqui, o meio laranja. E esse aqui é um dos que eu mais uso. Tem o cheirinho de chocolate maravilhoso. E eu acabo utilizando. Não é pra fazer junção com o perfume Una Blanche. É com o Una Sense, mas eu acabei adaptando com esse aqui. Já que o Una Sense eu não uso agora, porque tá muito quente. E o Una Sense é muito doce. É muito carregado na doçura e acaba incomodando, tá? Então, com o Una Blanche eu consigo. E essa aqui é uma duplinha maravilhosa, assim, que eu uso. E eu me sinto bem, sabe? Além do batom, eu me sinto bem com o perfume. Me sinto muito cheirosa. E tô, assim, amando de verdade mesmo. Agora, vamos falar dos importados? Vamos. Olha esse aqui, gente. Terracota de Guerlain. Meu Deus do céu. Quando eu comprei esse perfume, eu comprei total escuro. Esse aqui eu fui baseada em resenhas mesmo. Principalmente da Elia Augusto. A Elia Augusto, aquela chiquetosa. E ela falou tão maravilhosamente bem desse perfume. Tão que eu fiquei curiosa. Falei, não, eu preciso desse Terracota. Já tinha ouvido também a Flávia Amor falando. Parece que foi a Carol Lucas falando desse perfume. Não é todo mundo que tem esse perfume aqui no YouTube, não, tá, gente? É um perfume que não tem tantas resenhas. Aí, se você for buscar, você não vai encontrar tantas pessoas falando do Terracota de Guerlain. Desde que a Elia Augusto falou e as meninas, eu fiquei assim, numa curiosidade. Aí, eu passava no site, eu olhava. Tava sempre R$ 399, R$ 400. Aí, bem na Black Friday desse ano agora de 2021. Ele abaixou de preço. Falei, não, agora é o momento de eu comprar. Me joguei no escuro, gente. No início, quando ele chegou, eu me estranhei um pouco com ele. Porque ele tem notas brancas, de flores brancas. Mas são flores brancas intensas. Então, eu não indico que você compre esse perfume no escuro. Suze, por quê? Ele não é de fácil agrado, ele não é pra todo mundo. Não é em questão do preço, sabe, gente? Tem em questão da fragrância. Porque ele tem muitas flores brancas, inclusive a tiarei. A tiarei vem aqui de enxurrada mesmo. Tem muita tiarei. Tem muito jasmin. Esse jasmin, você acaba sendo confundido até com a Dama da Noite, com a tuberosa. Então, tem pessoas que não gostam de flores brancas. Principalmente jasmin, Dama da Noite, tuberosa, tiarei. Então, esse perfume é carregado com essas flores brancas. E é por isso que eu falei que ele não é pra todo mundo, tá? Tem que ser experimentado. Eu me atrevi a comprar mesmo. Eu fui pelo Tino, assim mesmo, pelo meu olho clínico. O olfato que eu tenho, assim, apurado pra flores brancas. E não me incomoda, eu gosto. Perfumes mais intensos, carregado em flores brancas. Esse aqui, gente, é muito carregado em flores brancas, tá? Terracota de Guerlain. Guerlain, pra mim, é uma das casas mais... É uma das casas favoritas aí da minha vida. Se eu pudesse, eu teria todos os perfumes de Guerlain. Porque eu amo não só os perfumes, quanto as maquiagens também, que é perfeitas. Então, quando eu comprei esse perfume, eu fiquei, assim, já analisando os bronzes, né? Porque tem a linha de bronze que eles inspiraram aí junto ao perfume. Então, eu fiquei com o perfume já de olho nos bronzes. E aí, peguei uma promoção no site também. E acabei comprando o meu bronze Terracota de Guerlain, que é maravilhoso, gente. Olha essa embalagem. Olha o símbolo da Guerlain lá dentro, tá vendo? Ah, é muito linda essa embalagem. E aí, eu comprei. Achei que a embalagem... Achei que o cheiro do Terracota, por ter a mesma história, né? Um com o outro, eu achei que tivesse o mesmo cheiro do perfume. Mas não tem, tá, gente? O cheiro do bronze é um cheiro de maquiagem luxuosa, mas é um cheiro totalmente diferente. Já o cheiro do perfume é muitas flores brancas com tiare. Tem a nota de coco. Essa nota de coco, eu sinto ela, sinto. Mas lá no Droidal, no finalzinho, quando ele tá seco, eu sinto. E é o que muitas pessoas confundem, né? Falam que tem cheiro de bronzeador. Mas acho que é por conta desse coco que se mistura as flores brancas. E remete mesmo a esse cheiro de bronzeador ali, quando você tá na praia, na piscina. Aquele cheiro de bronzeador de pele. Então, é mais ou menos assim. É um perfume solar, é um perfume fresco. Mas não é aquele perfume solar, né? Que te remete a perfume cítrico. Não, é um perfume de flores brancas. Então, tem que ser experimentado. Não compre esse perfume escuro. Porque possa ser que vai ser um tiro aí, um soco na sua cara de muita tiare. De muito jasmin e você não vai curtir, tá, gente? Eu gostei. Como eu disse no início, eu fiquei meio assim. Mas depois eu me adaptei até a fera grácia. E quando o bronze chegou, foi assim, uma junção linda que eu fiz. Eu não me arrependi em momento algum. De ter o meu terracota de guirlão, o bronze e o perfume. Amo. Pensa na dupla, gente. Eu me sinto muito luxuosa quando eu uso. Uso esses dois assim, me sinto muito luxuosa. Outra dupla. Importada, gente. Esse aqui, o Idoli. Idoli de Lancome. Como não amar, Brasil? Amo o meu Idoli de Lancome, meu Deus. Muita pera, muita rosa. Muita versatilidade. Muita luxuosidade pro dia a dia. Amo esse perfume. Acho que é um dos mais bem-vendidos aí de Lancome, né? Mas esse perfume aqui tá na minha vida, gente. Eu tenho aqui, cadê ele? Um inspirado. Se você não tá podendo comprar esse aqui, o Lancome, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o Amare de Burlesque, gente. É muito parecido. Pra mim, é um dos contratipos que mais se aproximou ao Idoli. É esse aqui, o Amare, tá? Ó, perceba que o meu SML também tá muito bem usado. Eu fico conciliando o Idoli junto com o Amare, junto com a Idrosa de Marroga. Ele tem a mesma proposta. Muito parecido. Então, ó, metade aí do frasco eu já usei. E eu uso meus perfumes sozinha, gente. Eu não decanto, não passo pra ninguém. É eu mesma que uso. Eu bebo, literalmente. Esse aqui, ó, um dos meus favoritos da Burlesque, que é o Amare, tá, gente? Muito parecido aí ao Idoli de Lancome. E eu uso o meu Idoli junto com o quê? Com o batom de Lancome, né, Brasil? Olha isso. Olha que junção linda. Olha que junçãozinha perfeita. Esse aqui é o batom Balme de Lancome, gente. Maravilhoso. Eu queria ter todos, todos, todos da linha. Todos da coleção. E esse aqui é um Balme Shine, tá? Além de proteger seus lábios como um Balme, o efeito Balme, ele vai deixar aquele Shine bonito, aquele brilhozinho bonito. E é um batom lindo, gente, ó. A embalagem parece uma bala de revólver. Muito pesada. A cor é bem nude, do jeito que eu gosto. E foi assim, ó. É caro, Suzy? É caro. Não é baratinho, não, tá, gente? Não é coisa de 10, 20, 30 reais, não, né? Mas assim, nada que o cartão de crédito aí não funcione, não facilite em três, quatro vezes. Então, eu tô amando usar essa duplinha. Me sinto muito elegante, muito chique, muito sincera, muito poderosa, quando eu uso, tá? Outro perfume que chegou por aqui essa semana, que eu tô numa vibe, assim, de muito amor, gente. Pensa na fragrância. Meu Deus, como eu adoro perfumes. Eu adoro perfumes. Eu adoro experimentar perfumes. Eu adoro conhecer fragrâncias novas, sabe? Quando a fragrância, ela chega, que me cativa, que corresponde comigo, que conversa comigo em todos os sentidos, ele consegue transformar e realçar o meu dia, a minha vida. E esse aqui foi um dos que chegou, que eu amei, gente, que é o Rose Goldéia de Bulgari. Teve uma moça que falou, nossa, não tem nada a ver esse perfume com o Rose Goldéia, mas é por conta da embalagem? Se for por conta da embalagem, meu amorzinho, esse aqui é o de 25ml, gente. O de 25ml vem assim, hein? O de 50ml, já que vem naquele frasco redondo, com a tapona rosa bonita, e o de 90ml é o mesmo, tá? Então, pra quem ficou aí duvidando, achando que isso aqui não é o Rose Goldéia, eu vou te mostrar que é, sim. A caixinha tá ali, mas é o Rose Goldéia, sim, tá? Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês aqui. Porque muita gente duvida das coisas que a gente fala, gente. Eu preciso estar aqui mentindo, não, pelo amor de Deus. Rose Goldéia de Bulgari. Eu vou te mostrar como é o de 50ml, pra você tirar essas dúvidas bestas que você tá aí achando que eu tô aqui te enrolando, ó. Tá aqui, eu tô aqui no site, ó. Ó, os dois aqui. Rose Goldéia. Tá vendo? De Bulgari. Esse aqui, ó, é esse pequenininho que eu tô de 25ml. Esse aqui, e esse aqui é o de 50, tá? De 50, e o de 90. O de 90 é a coisa mais linda do frasco. Então, parem de duvidar, pelo amor de Deus. Ó, tá vendo? O de 50. E esse aqui é o que eu tô na mão, de 25ml. Porque eles não colocaram a mesma embalagem. Mas é o mesmo perfume, tá, gente? Então, não precisa estar aqui enganando ninguém, não. E muito menos tá mostrando uma coisa que eu não... Ah, você mostra que você não é. Não, minha filha, não precisa estar enganando ninguém, não. Quem me apresentou foi a Carol Costa, do Instagram. Indico muito a Carol pra vocês que estão aí. Não tem vendedora de perfume importado ainda. Indico a Carol. Passa lá no Instagram dela, que é Importados Trend. Tá aqui abaixo no box de informação. Conversa com a Carol. Faz a cotação com ela. Ela me falou que tava tentando encontrar o Rose Goldéia de 50ml no preço justo com os fornecedores dela. Se caso ela encontrar, já vou encomendar o de 50, gente. Porque o de 90 não acha. E no site da época tá 503 reais o de 50. Então, se a Carol encontrar no preço mais justo, eu vou avisar vocês no Instagram e aqui também no YouTube. Então, vale muito a pena. Pensa no floralzão que vale a pena. E eu tô usando com esse batom aqui, ó. Que não tem nada a ver, mas combinou. Que é o batom da Nars. Nars. Esse aqui é na cor Tolede. Gente, olha. É um marrom com fundo avermelhado, nude. É lindo esse batom, tá? Esse aqui é uma miniatura que eu recebi num brinde que eu fiz numa compra. E ele combinou super. Então, assim, ó. Bougarie, Nars. Tá tudo dando certo aí. Tudo certinho. E são essas misturinhas que eu faço e gosto bastante, tá? Deixa eu dar ideia aqui pra vocês de três bases que eu tô usando no momento. Que vale super a pena, gente. Muito, muito a pena. Essa daqui é a nude de natura. Que vocês sabem que eu já falei muito sobre essa base aqui. Principalmente pra nós que temos peles maduras. Pele oleosa fica perfeita. Pele madura a partir dos 35 anos. Já pode usar, sim. Você sabe que se você for um pouco mais... Tem um pouco mais de idade. E usar uma base reboco. Aquela base rebocão, sabe? Ela tende a marcar as linhas. Ela tende a deixar você com a aparência mais envelhecida. Então, pra nós, já de pele madura, já de uma certa idade, tem que ser base, assim, fluida. Agora, é uma base fluida que a cobertura é excelente. Ela cobre tudo, até tem os pecados. Natura, Natura Una Nude Me. A minha cor nessa linha aqui, ó. É a 22. E eu uso muito essa daqui também, que é a Una Mousse. Gente, é uma das melhores bases que eu já usei até hoje, de natura. Essa aqui é na textura mousse, tá? Ó, maravilhosa. Já essa aqui é na cor 24. Dá certinho. Um pouco mais... É... É... Essa aqui é um pouco mais escura que essa daqui. Mas são duas bases diferentes. Né? De tonalidade diferente. Essa aqui é na cor 22, 24. E dá todas duas certas com a minha pele. O único ponto negativo dessa base mousse é que ela tem um cheiro estranho. Então, assim, ó. Já é a segunda dessa aqui que eu uso. A primeira que eu usei tava na embalagem da tampa preta. Que veio nessa linha aqui, ó. A tampa era preta. E a única coisa que eu não gosto é do cheiro. Eu acho que é natura. Eu poderia ter esse cheiro. Ou poderia rever esse cheiro aí e colocar outra fragrância. Porque esse cheiro me incomoda. Ar dos meus olhos. Mas não é uma coisa, assim, que eu vou deixar de usar a base, tá, gente? Ali, quando eu tô passando, eu sinto ardência nos meus olhos. E é por conta desse cheiro meio químico que essa base tem. Então, só o cheiro me incomoda. Porque a cobertura é excelente. Não marca também. É como se fosse uma textura mousse mesmo. E eu amo essa base, tá? E a outra que eu vou indicar pra vocês. Já indiquei. Teve pessoas que comprou aqui nas minhas indicações. Só com essa amostrinha, gente. Precisa ver que eu tenho muitas inscritas aqui que confiam no que eu falo. Essa aqui é a base Soft Matte de Nars. Meu Deus do céu. Se essa aqui é boa. Você gosta dessa? Você gosta das bases de Natura? Outras bases? Enfim, gente. Só sei te dizer que essa aqui é uma das oitavas maravilhas do mundo. No quesito base. Menina, essa aqui é assim, ó. É perfeita aos olhos de Deus. Eu nunca vi uma base tão maravilhosa. Eu fiz uma compra na Nars. Eles me mandaram as miniaturas. E mandaram essa base aqui na cor certinha. Que é a cor Barcelona. Deu certinho com toda a minha pele. E a pele fica assim, aquela coisa macia. Sabe? A veludada. Aquele toque de veludo na pele. Dá uma sensação de que parece que você já tá com o pó e a base junto. Ficou perfeita demais. E o preço dela é R$265,00 no site da Nars ou na Sephora. Então, assim. Suza, tu vai comprar? Vou. Só não agora. Porque tinha feito outras despesas, né? E eu só coloco os dedinhos onde eu consigo alcançar. Então, assim. Essa base tá na minha lista de querência aí. Porque é uma base linda. Linda. A minha cor é a Barcelona. Então, se você que tá aí tem a cor parecida com a minha e quer a base. Pode se jogar na Barcelona aí que vai dar super certo, tá, gente? Essa cor meio médio. Nude médio. Mais ou menos isso. Essa daqui que eu tô usando hoje é a mousse, tá? Essa daqui, ó. Vocês têm uma ideia que ela fica perfeita, né? E eu amo. Então, é isso. As dicas que eu venho passar pra vocês, né? A menina falou, ó. Assistir vídeo da Suza é um... É ladeira abaixo. Mas é porque diz que tudo que eu mostro ela tem vontade de comprar. Enfim. Mas são coisas que a gente gosta. São coisas selecionadas. Coisas boas. Que eu tenho certeza que se você for em casa comprar, você não vai se arrepender. Porque são coisas de qualidade. Logicamente, pode decepcionar. Porque nem tudo é perfeito, né? Nem nós, seres humanos, somos perfeitos. Por que que os produtos vão ser, né? Já não fiquem, enfim. Isso é muito de pele também. Mas daqui eu só passo dicas do que eu gosto. Do que eu uso no meu dia a dia. E venho aqui compartilhar com vocês, tá, gente? Dezenove minutos de vídeo. Mas é porque a pessoa fala demais. Gosto de esclarecer. E aqui é sempre um papo, assim, entre amigas. Né? Eu sei que muita gente não gosta de vídeos longos. E não tem tempo, né? Enfim. Mas quem tá aqui mesmo, que gosta da Lido Raiz. Assiste do início ao fim. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? Grande beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Se é assim o nosso Pai, Deus permitir. Tchau, tchau.